Pode falar no microfone. Tem vergonha? De como você conheceu o dono da Fórmula 1. Ah, de como... Ah, é o Bernie. É, porque vocês não escutaram a voz dele e falaram, conta a história de como você conheceu o dono da Fórmula 1. É, eu queria ir pra Fórmula 1, vou contar a você, sucinta, que eu queria muito pra Fórmula 1 e alguém me passou o telefone... Assistiu uma corrida, é isso? É, nunca tinha assistido, tava morando em Londres e alguém me falou, me deu um telefone, ah, eu sempre fui assim, ah, você quer ir, eu tento ir, né? É. Fui fazer o gincano, então a gente corre atrás. Me deram o telefone da pessoa, eu liguei, falei, ah, eu queria muito ir na Fórmula 1 e tal. O cara ficou assim, o telefone, tipo, achou estranho. É. Ele falou, ah, você quer muito? Falei, eu quero muito. Ele falou, ah, então esteja em tal lugar, em tal hora. Aí eu falei, ah, tá bom. É um cambista, alguém que tá com um ingresso, é um tigre. Aí eu levei o dinheiro, quanto é? Ele falou, não falou. Eu peguei e levei o dinheiro todo amassado, sabe? Cheguei lá, na hora certinha, em Londres, uma casa enorme, eu fui pela entrada de serviço, eu fiquei assim, tipo... Aí, de repente, abriram a porta e eu achei que eu ia ser sequestrada. Tipo, a pessoa, chegou um cara, olhou pra mim e falou assim, é você? Eu falei, sou eu. Ele falou, espere aqui. Aí eu falei, gente, eu vou me matar agora. Coisa meio de mafiou. Eu com dinheiro assim, falei, eu queria dar o dinheiro pro ticket. Aí o cara olhou pra mim e falou, nonsense. Aí eu fiquei quieta, botei o dinheiro pra baixo. Aí o... É, aí tinha um coelho. Tinha um coelho. Um coelho onde? Coelho, vivo. Um coelho. Onde? Aí o cara virou pra mim e falou assim, você quer um coelho? Aí eu... Hã? Eu falei, o quê? Coelho? Eu falei, qual coelho? Ele falou, esse coelho. Tinha um coelho lá com o olho vermelho, um coelho bonitinho. Eu olhei pro coelho e falei, não, eu não queria o coelho, mas eu não tô entendendo. Não, eu não gosto desse coelho, você não quer ficar com o coelho? Quanto você quer pra levar o coelho? Coisa aleatória. Eu falei, nossa, que aleatório isso. Eu falei, não, eu não... Obrigado, hoje eu tô bem... Eu queria só ir pra Fórmula 1, eu queria comprar o ticket do coelho, né? Ele falou, mas você não quer o coelho? Rolou um certo estresse do coelho. Aí depois eu fiquei sabendo o que era, eu deveria ter levado o coelho e ficar morando com o coelho na minha casa. Cobraram uma grana pra ser tutora do coelho, mas não fiz. Aí o cara falou, não quer o coelho? Eu não quero o coelho. Falei, tá bom, então pulou a história do coelho. Aí ele falou, então fica aqui. Eu falei, ah, tá bom. Aí depois o coelho falou, entra no carro. Eu, gente, eu vou ser morta, com certeza, eu vou ser morta. Que roubada que eu entrei. Eu não tô contando com detalhes, mas eu comecei a ficar com medo. Só que aí eu entrei no carro e veio uma mulher. Ninguém, você não sabia quem era nada. Ninguém explicou nada. E aí veio uma mulher e duas meninas, crianças. Eu falei, bom, agora eu não vou ser morta, porque vai ser genocídio, vai matar todo mundo. Aí entrou todo mundo no carro e falei, bom, eu vou ser morta com as crianças. Aí entrou o cara. Aí eu, muda, né? Que eu não tava entendendo mais nada. Aí de a pouco a gente foi do carro pra um lugar, pegamos um helicóptero e pousamos no meio do lugar que tava tendo a Fórmula 1 em Londres. E eu, até então... Aí eu não falava mais nada, né? Você não entendi. Eu falei, bom, eu não sei o que tá rolando, mas pelo menos eu tô aqui, eu tô arrasando. Eu tô arrasando, eu vou ver a Fórmula 1. Você caiu dentro do... Nossa. Aí de repente eu cheguei lá e eu, tipo, super sem graça, eu perguntei pra um cara, eu falei, quem que é o cara? Aí ele falou, qual? Eu falei, quem veio comigo? Ele falou, ele é o dono, o Bernie Eccleston, ele é o dono da Fórmula 1. E você querendo dar dinheiro pra ele? E eu com o dinheiro todo dobrado, ó, porra. O cara... Eu não entendi só o lance do coelho, sinceramente. Não, aí eu entendi o coelho do coelho. Por quê? Não, aí eu acho que ele me achou tão engraçado que ele me adorou, né? Ele falou, nossa, essa menina... É, tá perdida, né? Tá louca. Adorei ela. E eu fiquei amiga dele, né? Ele era um senhor, eu fiquei amiga dele, da esposa e tal. E a história do coelho era o seguinte, as filhas dele tinham esse coelho e ele odiava o coelho. Ele queria se ver livre do coelho. E ele simplesmente perguntou, eu vou dar pra essa brasileira, eu vou pagar essa brasileira louca pra levar o coelho. E depois eu falo que sumiu, fugiu. Sumiu, as crianças não vai ver o coelho, ela não vai maltratar o coelho. O fato é que eu não peguei o coelho, até hoje ele lembra. Aí eu fiquei amiga dele e ele meio que me adotou, assim, sabe? Que maravilha. Cara, você tinha que ter pego o coelho. Você tinha que ter pego esse coelho. Podia pedir dinheiro, pensão pro coelho. É. Pra cuidar do coelho. Fazer a casa pro coelho. Eu levo o coelho, mas eu preciso de 5,000 dólares. Alice do País das Maravilhas, levar o coelho, levar o coelho pra passar. Depois eu ganhei um porco, podia passar coelho, né? Você ganhou um porco? É, mas vamos voltar. Aí ele separou da mulher, que era... O nome dela era Slavica. Ele separou dela. E por acaso ele casou com uma brasileira que é um amor à Fabiana. Ah, é? Nossa, é o amor da minha vida. Ela ficou super bem. Eles estão casados há anos, tiveram um filhinho agora. Ele é um que também... Ele tá com 90 e um anos, tem um filhinho de dois anos. Uma graça. Ah, poxa. Eu, meu sobrinho e tudo certo, tudo maravilhoso. E aí a família cresceu e eu amo essa família. Eles são demais. Mas você chegou a acompanhar depois do Fórmula 1 ou era... Eles são meus amigos agora. Então eu sempre... Então sempre que pode vai. A gente sempre vai, mas aí é mais amizade mesmo. Mas eles são... Pensa num pessoal fofo, assim, incríveis. Putz, que legal. É. E o coelho morreu. Morreu. Não tá mais aqui entre nós. Ele tava com a idade... Ele falou o nome do coelho? Não, idade avançada. Coelho sumiu. Coelho.